Exclusivo! Estamos aqui na Casas Bahia e a loja tá lotada! Vamos ver o que tá acontecendo! TV 32 polegadas LCD Full HD com conversor digital a partir de R$ 1.299 a vista! Tá muito barato, hein, gente? Ó, garanta logo a sua! Preço baixo deixa a loja lotada mesmo! Olhe isso! Não dá pra perder, hein! DVD Play na partir de R$ 79,90 a vista! Presta atenção que eu vou repetir! DVD Play na partir de R$ 79,90 a vista é preço imbatível! E é tudo sem juros e sem entrada! Olhe lá! Corra pra Casas Bahia!